O BAH recebeu a escritora Marina Colasanti na quinta-feira, 14 de maio. A visita faz parte do projeto Tim Grandes Escritores, que tem o objetivo de estimular a leitura, promovendo eventos sobre a vida e obra de grandes nomes da literatura brasileira. Durante entrevista coletiva, Marina falou sobre a literatura na educação, os desafios dos escritores na era da tecnologia e ainda deixou um recado para os estudantes de jornalismo. Eu gostaria que os jovens que vão para jornalismo tivessem aquele mesmo espírito, a imaginação acesa, que não confiassem só no Google. O Google não é tudo. O Google não é o conhecimento. Ele tem fragmentos de conhecimento, mas não é a salvação da lavoura. Na ocasião, a escritora foi homenageada com o título de madrinha da Secretaria de Cultura de UBAH. Cerca de 300 pessoas se reuniram na Câmara Municipal. Numa conversa bem descontraída, Marina falou sobre a carreira e declamou alguns de seus poemas. Ao final, os participantes puderam fazer perguntas. Os alunos da FAGOC aprovaram a programação. Eu achei muito interessante essa coisa, ela contar a história dela. Saber por trás dos livros que ela escreveu, das inspirações que ela teve para poder escrever os livros dela. E eu identifiquei com várias coisas que ela falou. Olha, eu achei muito legal, por exemplo, para nós, do curso de jornalismo. É muito interessante, é uma palestra muito relevante. Ela conta a trajetória dela. Então, achei de uma relevância, assim, muito boa para a gente. Além de conhecer um pouco mais sobre a trajetória e obra da autora, quem passou por aqui pôde receber uma dedicatória de Marina. A gente vê a importância dela nacional, uma pessoa conhecida. E ela tem esse contato tão próximo com o público, como ela teve hoje aqui com os alunos e pessoas que tiveram presente. Eu estou muito feliz de poder trazer os meus alunos aqui da FAGOC para conhecer a Marina, para saber quem ela é e conhecer um pouco mais da obra dela e da importância dela. Segundo o secretário de Cultura, Paulo Lana, outras atividades do gênero estão previstas para este ano em UBA. É muito, muito, muito importante sempre ter atividades como essa. E terão bastante ainda pela frente, se Deus quiser. E terão bastante ainda pela frente, se Deus quiser.